E aí família, tudo verde? Olha que a caça deu as caras, deu gente, bom, voltei pra ficar, estou num novo cenário igual vocês estão vendo, na verdade ainda não vai ser meu cenário oficial, mas aqui tá uma bagunça, eu tô ajeitando tudo aos pouquinhos, como eu falei pra vocês que eu estava de mudança, mas eu queria fazer um bate-papo com vocês, já que eu gravei faz uns dias, né? Então hoje eu queria fazer um bate-papo com vocês, de algumas informações aí, porque parece que eu dormi, acordei e tudo aconteceu, na verdade essa é a real, então eu queria pedir pra que vocês se inscrevessem no canal, ativassem o sininho da notificação, deixassem aquele like também pra ajudar, gente, bora gente, bora chegar nos 100 mil, parece que tá chegando, o negócio travou, né? Então é isso pessoal, eu quero fazer mais um bate-papo com vocês, eu peço desculpa pela iluminação, pelo cenário, pelo barulho, porque eu não sei se meus vizinhos são barulhentos, então bora lá conversar um pouquinho, bom gente, como eu falei pra vocês no comecinho do vídeo, né? Parece que a Cássia dormiu e tudo aconteceu, Balotelli no Palmeiras, entrevista polemicíssima do Valdívia, jogador do Palmeiras de saída aí, o Grêmio com interesse no jogador do Palmeiras, então vamos comentar sobre tudo isso, a primeira que saiu aí foi que o Grêmio tinha interesse no nosso grandiosíssimo lateral, né? Que vá com Deus, assim, tô torcendo pra que essa negociação dê certo, que é o Diogo Barbosa, né? Então tomara que ele vá mesmo, enfim, e o pessoal também especulou o Balotelli no Palmeiras, dizendo que ele tinha sido oferecido ao Palmeiras, a diretoria do Palmeiras nega, mas que ele pode estar voltando pro Brasil, talvez os times que tenham condições aí de contratar ele um dia, já falei isso pra vocês, fosse o Palmeiras e o Flamengo, né? Pela situação financeira, mas, mas, é, acho difícil, ainda é complicado pagar um salário astronômico pra um jogador assim, né gente? Enfim, deixa eu chegar mais pertinho de vocês aqui, que eu hoje estou gravando sentada, e o que eu mais queria conversar com vocês, né, é sobre essa polêmica aí do Valdívia, o Valdívia deu uma entrevista pra Fox, e aí vocês até me perguntaram lá no Instagram, Cássia, você não vai falar sobre, porque todo mundo sabe, né, o sentimento que eu tenho pelo Valdívia, então eu queria bater um papo aqui com vocês, porque eu confesso pra vocês que eu fiquei um pouquinho emocionada, tá, em algumas partes da entrevista dele, principalmente na parte que ele fala, é, Palmeiras e Atlético Paranaense, no último jogo lá, que a gente tava pra cair, e tal, eu já falei pra vocês que eu tava nesse jogo no Allianz Parque, e que eu via, assim, o desespero do Valdívia, né, ele, ele falava assim, pelo amor de Deus, o meu companheiro, e fazia o sinal com os braços, né, pra passar, assim, pela visão de jogo que ele tinha, né, e eles não entendiam, então eu vi o desespero dele, tava ali de perto, tava sofrendo junto com ele, né, e ele fala que ele machucou, que ele já tava machucado, na verdade, é que ele só piorou a lesão dele e tudo mais, então, assim, eu, Cássia, me lembro do Valdívia, eu tenho lembranças boas dele, ah, Cássia, mas o Valdívia era chinelinho, você quer que ele volte? Nossa, nada a ver, não, a gente, não tô falando da volta do Valdívia, tá, até acho que talvez o que ele, o que era o Valdívia no Palmeiras já acabou mesmo, foi um ciclo que tinha que se encerrar, não deveria se encerrar da maneira que se encerrou, mas se encerrou, Cássia, mas você queria o Valdívia um dia pra terminar a carreira aqui no Palmeiras, né, encerrar a carreira no Palmeiras? Sim, porque nós temos Lucas Lima, porque nós temos Veiga, e o Valdívia com uma perna, com a idade que ele tem, ele joga muito mais que os jogadores que nós temos aqui no elenco. Ah, Cássia, mas o Valdívia voltar sendo o mesmo chinelinho que foi na segunda passagem e tal, gente, eu acho que o ambiente é outro, o Valdívia hoje, ele tem uma idade, ele tem uma maturidade, né, ele já tem uma maturidade, além do nosso departamento médico hoje, né, que é bem melhor e que ele fala isso na entrevista que pesou bastante na recuperação dele, e todo mundo sabe, ele fala também, ah, todo mundo da imprensa falava, nossa, mas é só o Valdívia que machucava? E realmente não era apenas o Valdívia que se machucava, né, assim, a gente tinha um departamento médico muito fraco, uma diretoria que era complicada, ele cita o mentirone, né, ele fala que o mentirone, que o tirone era burro, ele fala assim ainda, eu sou burro, mas o tirone tá de parabéns, de burrice, né, e é verdade, a gente lá cai, indo, né, e ele lá na praia sentado lendo um jornal, essa imagem não sai da minha cabeça, enfim, outra parte que me deixou bem, assim, emocionada, que eu senti um pouco, foi na parte que ele fala que ele queria ser lembrado pela diretoria do Palmeiras, com um feliz aniversário, com uma data comemorativa, e ele praticamente foi esquecido, ele fala, nesses sete anos, ninguém lembra do Valdívia não ser a torcida, porque, assim, tem gente da torcida que não gosta do Valdívia, não gosta nem de citar o nome dele, mas nós não podemos deixar de falar que ele foi importantíssimo. Como eu falei pra vocês, gente, eu me lembro, eu, Cássia, me lembro do Valdívia pelas coisas boas que ele fez pro Palmeiras, né, pela zoação em cima dos nossos rivais, né, pelos dribles que ele dava dentro de campo, que ele cita isso que hoje falta no futebol, de pegar a bola de pra cima, ainda o Beijo pergunta pra ele se ele acha que você tem volta chata, ele fala que sim, ele fala se você não quer passar por isso, você não quer tomar um drible, você não quer ser humilhado, né, ele não falou nessas palavras, mas eu tô dizendo, dentro de campo, por que você não pega a bola e vai pra frente também, né, você vai deixar o cara montar em cima de você? Basicamente isso, hoje qualquer gracinho já vira buchiche, já fala que é falta de respeito, enfim. Então eu lembro do Valdívia pelas coisas boas que ele fez pelo Palmeiras, né, então eu tenho muito carinho por ele, porque, ai, Cássia, você tá falando disso porque você não viu grandes meias jogar no Palmeiras? Realmente, eu tenho uma lembrança muito pouca do Alex, que pra mim, depois o Alex é o Valdívia, né, eu tenho uma lembrança muito pouca, não estou fazendo comparação de quem é melhor, até porque eu não acompanhei muito o Alex, né, eu era novinha, depois eu lembro do Alex em outros clubes, mas no Palmeiras mesmo eu tenho uma lembrança muito vaga, mas depois do Alex, o meia mesmo que eu vi jogar e que mostrava raça dentro de campo, principalmente na primeira passagem, mostrava, tinha tudo ali, né, eu tinha, era um jogador completo, pra mim foi o Valdívia, então eu tenho muitas lembranças boas dele, até fica chato, Cássia, você vai falar do Valdívia, é, gente, eu queria bater esse papo e falar dele sim, porque eu já falei algumas vezes em lives, em outros vídeos, mas eu falei vagamente, assim, nunca falei tão completo, igual estou dizendo nesse vídeo aqui, porque a entrevista dele me tocou bastante, então foi isso, a Cássia dormiu, parece que eu dormi, acordei e tudo aconteceu, também teve o reprise, né, do jogo da Libertadores do Palmeiras, que a gente foi campeão, gente, eu não consegui ver nada esses dias sobre futebol, nada, hoje eu saí abrindo, assim, na verdade, de relance eu sabia que o Valdívia tinha dado a entrevista, mas eu não parei pra ver, eu parei pra ver hoje, então eu fui ver tudo hoje, eu estava dormindo e acordei, assim, mentira, eu estava arrumando tudo aqui, e aí eu fui ver essas coisas que aconteceram, aí eu falei, não, eu tenho que ir lá conversar com o pessoal do canal, né, fazer um bate-papo, trocar uma ideia, falar pro pessoal que eu estou de volta, que agora sim, gente, provavelmente vai voltar os vídeos diários, tá? Vocês sabem que eu sempre fazia vídeo todos os dias, é que o futebol não voltou ainda, então não tem muito assunto, mas sempre que tem algo, eu trago pra vocês, a gente faz um bate-papo, vamos ver agora que está tudo meio voltando, se a gente consegue algumas informações novas, né, e aí eu trago pra vocês aqui, mas enfim, gente, é isso, eu queria comentar mesmo, vocês assistiram a entrevista do Valdivinha inteira? Eu assisti, tá, eu só comentei algumas partes aqui, mas eu assisti, assim, ele fala do Palmeiras com um certo amor, ele fala do Palmeiras como realmente alguém que gosta do Palmeiras, ele não fala aquilo da boca pra fora, ele tá se oferecendo? Tá se oferecendo, né, porque ele fala que tem interesse de, ele falou, né, tem interesse sim de voltar ao Palmeiras, nem que fosse pra ser convidado a assistir no jogo no Allianz, e realmente, diretoria do Palmeiras caga pra ele, eu já falei, repito, prefiro me lembrar do Valdivinha, que trouxe muitas alegrias pra gente, muitas mesmo, muitas, principalmente, principalmente contra o São Paulo, né, principalmente em clássicos, então essa é a imagem que a Cássia tem dele, mas eu queria saber a opinião de vocês, que eu sei que aqui no comentário vai ter gente me xingando, falando que nada a ver, que ele é chinelinho, como vai ter gente falando que realmente, que preferiu o Valdivinha aqui, ou mesmo que ele não voltasse, mas que vocês guardam uma imagem muito boa do Valdivinha, eu queria saber a opinião de vocês sobre, e é isso, gente, qualquer informação nova eu volto pra falar pra vocês, Balotelli no Palmeiras, hum, isso não vai acontecer, mas Diogo Barbosa no Grêmio, isso é mais provável de acontecer, né, quem sabe. Gente, muito obrigada por terem ficado comigo até o final, vão compartilhar bastante pra gente chegar logo a 100 mil inscritos aí, um beijo no coração de vocês, até o próximo vídeo e avante, valeu!